Olá torcedor que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos nesta quarta-feira de muito futebol pelo Campeonato Pernambucano. E o primeiro resultado do esporte na temporada 2023, o esporte empatou em 1x1 com a equipe do Maguari, começou perdendo o jogo. No segundo tempo, uma dobradinha vinda do Fortaleza, fez com que a equipe rubro-negra saísse pelo menos com o empate do estádio Arthur Tavares em Bonito. Foi o primeiro jogo de fato do esporte neste ano, o esporte não teve jogo treino, o esporte não teve amistoso, veio única e exclusivamente para essa partida. Sentiu os efeitos disso na primeira etapa, se ambientou mais no segundo tempo e somando o que se foi produzido nas duas etapas, o esporte sai com um empate merecido até de Bonito. Não foi o melhor dos resultados, mas dentro das circunstâncias a gente pode citar que foi um resultado aceitável para a equipe rubro-negra. A partir de agora, algumas das impressões desse jogo entre Maguari e esporte aqui no canal do futebol pernambucano, o canal do Anderson Batista. Pois é minha gente, eu pude perceber que o peso de você estrear na temporada, de você fazer um primeiro jogo com qualquer que seja a equipe, seja um jogo treino, seja um amistoso, de uma certa forma tira um pouco do peso, tira um pouco dessa responsabilidade da primeira partida. O Maguari passou por isso, embora a derrota pelo placar de 1x0 para o Salgueiro no primeiro jogo do estadual, a equipe do Maguari no segundo tempo lá no Cornelio de Barros havia sido melhor até do que a equipe do Carcará. Não à toa, na ocasião, o goleiro César Tanaka foi eleito o melhor da partida muito pelo segundo tempo. Hoje, a gente viu o Maguari que teve um jogo bem automático, bem certinho, taticamente, a equipe do técnico Nilson Corrêa. Já era esperado isso, o Nilson é um cara que organiza muito bem as suas equipes. Já havia sido assim na última vez que ele esteve em bonito, só que com decisão e não com o Maguari. E é um cara que, dentro das características que o jogo estava ali propondo, era partir em velocidade, era jogar no erro. Não tinha outra situação que pudesse gerar ofensividade à equipe do Maguari. E foi assim que o Maguari chegou ao primeiro gol. O Sport errou muito no primeiro tempo, foi uma equipe improdutiva até nos 45 iniciais. E apostou em algumas peças ali no campo que ainda não estavam bem, podemos dizer, ficou nítido. A atuação do Labandeira, por exemplo, a atuação do Igor Calhuz no lado esquerdo. Alguns jogadores que não começaram bem nesta partida. Foram substituídos até ao longo do segundo tempo. O Sport fez modificações para melhorar, inclusive, os 11 que estavam em campo. O Maguari chega a um gol, uma falha. Hoje o Sport falhou bastante, principalmente à frente da defesa. Tanto o Fabinho como o Ronaldo, em saídas de bola, geraram situações para a equipe da casa. E o gol saiu de um Sport que perdeu a bola. O Maguari recuperou essa posse no seu campo. Já ali, antes mesmo da linha que dividiu o gramado, o Luan fez praticamente a jogada toda. Teve o auxílio de nenhum dos seus companheiros. Mas a liberdade com a qual ele teve para chegar até a frente da defesa do Sport e finalizar, sem que ninguém pudesse dar o bote, me chamou a atenção. E ele finaliza, acho, o Renan um pouco adiantado. Foi perceptível que o goleiro do Sport estava bem à frente até. E a zaga não deu combate, nem Thierry, nem Sabino, nem um primeiro volante. O Fabinho ficou vendido na jogada. E tivemos aí a equipe do Maguari chegando ao 1x0. E o segundo tempo foi uma tônica totalmente diferente. A gente percebeu que o Sport foi muito mais time no segundo tempo. Com alterações bem feitas até pelo técnico Wenderson Moreira. Tiro o Carilhos, passo o Juba para a esquerda, coloco o Wanderson. Para mim foi uma das principais mexidas. Ele também coloca o Edinho na vaga do Labandeira. Dá uma oxigenada grande no lado direito. Perceptível isso. O Matheus Vargas jogando um pouquinho mais recuado. Percebi que ele pode, quem sabe, ser esse oito do Sport. Não vejo o Matheus Vargas como um 10. Talvez uma formação com o Fabinho, o Matheus Vargas e o Jorginho num futuro próximo. Algo que vem a ser adotado dentro do esporte. E depois de tanta insistência, depois de martelar tanto. Boas defesas até do goleiro chapa, da equipe do Maguari. Uma jogada, como dito, a lá Fortaleza. Vindo do Fortaleza, o Matheus Vargas dá o lançamento. O Edinho recebe na frente, domina com categoria. E consegue marcar o gol que empata a partida. E o esporte desperdiçou oportunidades. Teve uma chance mesmo com o Thiago Lopes, frente a frente. Se o esporte tivesse feito aquele gol, praticamente mataria ali a partida. Teve chance com o Thiago Lopes, teve chance com o Matheus Vargas. O Gabriel Santos deu boa movimentação no ataque. Também entrou. Fez ali o seu papel. Um cara que pode ser aquele nove, mas também tem um bom deslocamento. Não fica tão preso. Não é um centroavante preso. É um atacante de movimentação, de mobilidade. Que pode, quem sabe, servir ao esporte. Bem, até pensando nas próximas partidas. Mas, circunstancialmente falando, se levarmos em conta os jogos que o esporte não teve na pré-temporada. Né, preparação com uma equipe mais frágil, ou até mesmo um amistoso na ilha, um amistoso num outro local, no CT. Isso não aconteceu. O esporte teve o primeiro contato com a partida hoje. Né, eu até me atrevo a dizer que se o esporte tivesse estreado contra o Ibis no final de semana, talvez o resultado de hoje tivesse sido diferente. Mas, sem ser a estreia e com o peso de fazer o primeiro jogo na temporada, alguns atletas sentiram e isso acabou, né, dando ao conjunto, né, uma carga gigantesca pra esse primeiro momento. E, no fim das contas, o resultado foi bom pra uma guarina, que poderia, no segundo tempo, ter perdido a partida. Até porque não atacou, abdicou de jogar e esperou o esporte pra partir no contra-ataque e não conseguiu. Um a um, o esporte volta a campo sábado contra a equipe do Petrolina. O jogo que acontece às 4h30 será o segundo jogo do esporte na temporada 2023. Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Até mais!